Amanhã 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 quando acordar Poderei ser coisa pouca Ou talvez Traço de boca Poderiam Teu desenhar Ou talvez Traço de boca Ainda Uma razinha Vai Ser algo Entre os escolhos Que se procuram Só o afastar Ou então São os teus sonhos Um jeito triste De olhar Ou então São os teus sonhos Um jeito triste De olhar Relenço A farolta Sem dúvida Com palácia Com a teus Ao tendo Com a teus sonhos Que só Abra a tua Mãe Ao tímido De barca Só o bato, a tua mulher, O Deus, a graça, E o meu, Foi tua eixo-me, Porém, esta noite, Porque ainda sou o mesmo, Porém, esta noite, Porque ainda sou o mesmo, Não gostou de falar? A guitarra portuguesa é realmente uma... Show de music. Quem diz show? E o Augusto também. Não te faz mal isto, não é? Não. Os médicos dizem que isso cria luz, E vazio, Que tipo de afeto. Coisa ao mesmo, por exemplo. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, minha mãe, minha mãe, Oh, minha mãe, minha amada, Que tem uma mãe que tem, Que não tem nem nem tem nada. Mulher bonita, o João, Levantou-se muito medo, Porque tinha de parecer, A falta de restação, E eu vou mudar com o pai, Que Deus sou muito bem, A vida e o padre e o pai, Beija-me em a velocidade, E eu vou mudar com a vida. Oh, minha mãe, minha mãe, Me vem com todo o carinho, Me dá toda vez um beijo, Que depois aconselhou. Sempre muito juizinho, Toma conta no caminho, Não fomos dois jogos de nada, Pode ficar desdençada, E o homem veio medir, E tornou-se a despedir. Oh, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Isto é tão boa, O show de toda maneira boa, Satisfeito ao assumir, Uma mãe, nossa, de ser popular. Do São João em Lisboa, Diz-me o que ele só é tão boa, Diz de que a sessão é tão boa. A minha mãe é como, como ninguém comendo E de mim, tu coitadinha, me ganha muito tempo Essa rainha, que tem uma mãe, tem um Música Nesse calão de pente, da direta malagem Existe o que é, de homenagem Peço o que te me sente, mas sempre para o jornal contente Sempre o idioma cantava em meu amor E a grande, repete como eu acredito Tanto eu lhe quero Tanto eu lhe quero, tanto eu lhe quero Tanto eu lhe quero, tanto eu lhe quero Tanto eu lhe quero, tanto eu lhe quero Tanto eu lhe quero